O assunto agora é economia. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre a sétima rodada dos leilões dos aeroportos, que vai ocorrer no dia 18 de agosto. O foco nosso é atrair o investimento e garantir o investimento nesses aeroportos, nesses blocos. Então o montante que nós queremos de investimento é 7,3 bilhões de reais nos aeroportos. Você tem ideia, o orçamento do Ministro da Infraestrutura para todos os ativos para este ano é 6,7 bilhões de reais. Nós estamos falando de um orçamento anual do Ministro da Infraestrutura apenas para 15 aeroportos. Isso é importante destacar que esses investimentos vão trazer desenvolvimento regional, geração de empregos, aonde nós vamos estar com esses aeroportos.